Bom dia, gente! Vamos começar hoje, segunda-feira, mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer. Hoje eu vou lavar umas roupas, ainda tô sem máquina, né? Continuo sem máquina. Vou lavar a louça, fazer almoço, arrumar a casa, arrumar o quarto, lavar esse banheiro aqui, ó. Como é que tá todo bagunçado o meu banheiro. Aí eu vou dar uma lavadinha nele. Aqui, gente, o piso que eu falei pra vocês, isso aqui, ó, consegui botar o piso no chão, né? Aí falta agora só embossar as paredes, deixar tudo bonitinho. Eu não vou aparecer agora porque eu tô toda desmatelada, acabei de acordar. Mas no finalzinho do vídeo eu apareço pra vocês. Aí eu vou ter que terminar de embossar, né? Mas enquanto isso a gente vai dando o nosso jeitinho, né, gente? Cuidando do que é nosso de coração, né? Então isso aqui, ó, é o piso. Ali fica o balde, porque ainda no momento não tem chuveiro, né? Aí a gente vai de balde mesmo. Aqui, ó, tá assim. Aí vou lavar umas roupas também, que a gente trouxe máquina. Olha como é que tá a pia, gente. Olha a quantidade de louça que eu vou ter que encarar lavando de caneca, hein? Estamos ainda assim. Ó, o fogão, ó. Tem que limpar. A geladeira que eu tô esperando a opinião de vocês, hein? O que é que eu faço? Se deixo ela ali, se deixo ela nesse lugar aqui, ó. Onde tá esse bichinho, ou aqui no lugar do armário. Olha só, gente. Quanta bagunça pra me arrumar. Vamos lá fora? Vamos lá fora rapidinho. Olha, a sala também aqui, ó. Pra arrumar, sofá. Tudo pra arrumar. Voltei, gente. Olha a quantidade de roupa aqui pra me lavar na mão. Ainda estamos sem máquina, mas vamos que vamos, né? Olha aqui, gente. Como é que tá aqui o sol? Tá, já começou quente, hein? Ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente. Meu pé de babosa que tá muito bonito. Meu pé de babosa. Ó. Ó, como é que tá meu pé de babosa? Tem esse aqui. Mais esses doisinhos. Vou aqui atrás mostrar pra vocês. Aqui atrás da minha casa, gente. Mais esse aqui, ó. Esse pé de babosa aqui. Ó, minhas criação. A hora que tá preso ali que eu vou vender. Olha como é que tá aqui o tempo, gente. Ó. Olha o que eu falei pra vocês. Os porquinhos. Ó. Aqui, assim, é porco, é boi. É tudo. Ó. Aqui. Ó. Os porquinhos. Lá vai ele na minha frente. Ó. Um pé de coco aqui. São tudo filhotes. Aquele pé de coco que eu mostrei pra vocês. Ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá com coco. Ó. Isso aqui é atrás da minha casa. Tá vendo? Aqui, ó. O que é outro filhotinho aqui, ó? Ó. São dois aqui, dois aqui. Tem quatro. Dois aqui e dois lá. Olha, gente, aqui atrás como é que é. Bom, gente. Eu vou aqui tomar café rapidinho. E já volto pra continuar o vídeo com vocês, tá? Beijo. Voltei, gente. Ó aqui, ó. Como é que tá com a cama pra arrumar. Essas roupas aqui todas aqui, ó. Ó. Essas roupas aqui, ó. Todas pra dobrar. Aqui, ó. Eu fui só lavando e acumulando. Lavando e acumulando. Porque tá tão quente, tão quente. Que a gente fica até sem noção das coisas. Hoje, então, vai fazer 40 graus. Vai tá muito quente. Tá vendo aqui, ó. Aqui dá um jeitinho aqui, ó. Aqui em cima da mitrezão. Tem essas coisinhas, né? Tem que dar um jeito aqui. Ó. Larrei o chão. Que aqui ainda não tá com friso, gente. Só mesmo o corredor e a sala. Aqui, meu pequeno aqui. É meio pequeno. Aí, vou terminar de fazer o negócio ali. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar a nossa faxina. Tá aqui hoje é casa, é banheiro, é roupa. Ai. Vamos que vamos, né? Gente, voltei. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó. Banheirinho lavado. Já lavei tudo. O chão. Arrumei aqui, viu? Lembra que tava uma bagunça que eu mostrei aqui? O vaso também tá limpo. Ó. Lavei. Aqui no chão. Tudo limpinho. Aqui, ó. Ó. A cozinha também já tá arrumada. Ó. A mesa. Tentei a mesa. Lavei a louça. Tá só aqui secando por enquanto pra depois eu guardar. A pia. Esse aqui é o feijão que eu vou esquentar daqui a pouco. A água do arroz. Aqui. Água do macarrão já tá até fervendo. E o feijão que eu vou botar pra ferver. Agora, vamos aqui pra sala, gente. Ó. Vou começar a arrumar aqui a sala. Passar pano. Ó. Tá muito sujo. Forrar o sofá. Ali tá meu neto no corredor. Né, Gabriel? Aí, vou dar uma geral aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, tá? Beijo. Voltei, gente. Pra finalizar o vídeo. Já tá tudo arrumadinho. O armário. A geladeira. Esse armário aqui, gente, amanhã, eu vou limpar junto com vocês. Isso aqui, ó. A mesa tá arrumada. Aqui a minha filha cheia de vergonha. Ó. Já fiz o macarrão. Ó. Aqui é o macarrão. Aqui atrás, é o feijão. Eu tô fervendo ele porque eu boto no congelador porque aqui tá muito quente. Aqui tem uma carne descongelando. O carré. Aí, vou mostrar pra vocês meu quarto. Eu vou finalizar lá na sala com vocês. Ó. O quarto tá arrumado. Cama forrada. Essas roupas aqui, eu vou dobrar amanhã também com vocês. Porque daqui a pouco eu vou lavar roupa. Eu não vou mostrar lavando roupa porque é na mão e demora muito. Porque ainda continua sem máquina, né? Quando o papai descer me abençoar, aí eu compro uma máquina pra mim. Mas, por enquanto, vamos assim mesmo. Ó. Tudo arrumadinho. Aqui, ó. Limpinho o som. Minha foto, que vocês já sabem. Ó. Corredor, passei pano. Já mostrei o banheiro pra vocês, né? Aqui o quarto das minhas meninas, que a gente tem que dar uma geral essa semana. Quando for dar uma geral, eu mostro pra vocês também, tá? Aqui, ó. A sala. Tá arrumadinha. Ó. Eu não vou aparecer hoje, porque eu tô toda... Ah, muito calor. Tô toda desinfantelada. Aqui, ó. A sala. Sofá forradinho. Eu cubro aqui minha trazão por causa da poeira, mas passei um paninhozinho nela. Aqui em cima também, meu bichinho. Isso aqui, ó. É aquela bonequinha que eu mostrei pra vocês, que a minha filha faz. Isso aqui também ela faz, ó. Isso aqui é de botar na porta. Só por causa do meu neto, eu deixo aqui em cima. Aí aqui, ó. Olha, gente, quanta roupa. Só falta... É... A máquina, né? Mas por enquanto vai assim mesmo na mão. Né? Aí vou finalizar com vocês. Tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Tudo certinho. Aí vou finalizando com vocês, mostrando essa imagem bonita. Olha, gente. O sol hoje tá forte. Olha. Meu peço de coco, eu já mostrei pra vocês hoje. Isso aqui é atrás da minha casa, que vocês também já viram hoje. E é isso aí, pessoal. Eu vou finalizando por aqui. Que tenha um dia abençoado. Se vocês gostarem, deixem seu like. Se inscrevam. Ativem o sininho pra receber notificações. Deixem seus comentários. O que vocês estão achando do meu vídeo. Compartilhem. Comentem. Tá? E não deixem de se inscrever e nem deixar seu like. E que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Que tenham um dia abençoado. Tá bom? Amo vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.